Hoje, no dia 20 de maio, os parabéns vai para todos os pedagogos. A data homenageia os profissionais responsáveis por ajudar na educação, na formação e aconselhamento de crianças e adolescentes. A pedagogia é a ciência que estuda o processo de ensino e aprendizagem. Trata-se de uma das atividades de maior relevância social. Afinal, a educação está relacionada à formação de cidadãos responsáveis capazes de atuar de forma ética na sociedade e exercer seus direitos e deveres. Por isso, temos um momento especial para homenagear esses profissionais. 20 de maio, Dia do Pedagogo. O Dia Nacional do Pedagogo foi instituído pela Lei nº 13.083-2015 para atender ao desejo de trazer maior reconhecimento e valorização ao trabalho de grande importância que esse profissional desempenha na sociedade brasileira. O 20 de maio reacende todos os anos a discussão sobre os deveres e a postura que família e a instituição escolar têm frente ao desenvolvimento de crianças e adolescentes. Esse momento de repensar os papéis da sociedade dá condições de aprimorar a qualidade do processo de aprendizagem, reajustando as estratégias. Mas o foco dessa data é o profissional por trás do planejamento, da coordenação e da execução das diversas atividades que englobam a área da educação escolar. Ele é o grande motivador do processo que forma advogados, médicos, enfermeiros, psicólogos, ou seja, qualquer profissão. Por esse motivo, o pedagogo tem um papel tão fundamental. Apesar desse grande peso social, muitas vezes esse profissional da educação não recebe o reconhecimento que merece, tanto em termos de remuneração, quanto em condições de trabalho. É claro que isso depende bastante da região, porte e natureza das instituições de ensino. No âmbito público, existem também muitas diferenças entre as esferas municipais, estaduais e federal. Nesse contexto, o Dia do Pedagogo traz a oportunidade para colocar em pauta essas questões e reforçar a evolução não somente de políticas públicas e educacionais, mas também da atividade de todos os envolvidos no processo. Sua profissão é a única em que torna todas as outras possíveis. Feliz Dia do Pedagogo!